Olá, eu sou o Marco Aurélio e este é o nosso bate-papo musical. Vamos falar agora a respeito de Davi Silva. Davi Silva segue a mesma linha de música gospel hipnótica, tal como Nívia Soares, Antônio Cirilo, Juliano Son. Porém, eu pude perceber a sua enorme capacidade de sedução das grandes massas populares, que Davi Silva possui uma habilidade muito superior à dos outros que eu mencionei, no que diz respeito a contagiar as multidões, a enfeitiçar as grandes plateias, a hipnotizar as pessoas fracas emocionalmente. E quando eu falo fracas emocionalmente, eu não estou falando que são pessoas de mente vazia, de forma alguma. Eu falo fracas emocionalmente porque são pessoas carentes de Deus, pessoas buscando as maravilhas de Deus de forma sincera. Eu sei o que é isso, porque eu já estive nessa situação, aliás, continuo ainda, porém de uma forma diferente. Mas eu sei o que é buscar a Deus da forma como essas multidões buscam. Essas pessoas têm uma intenção muito boa, porém elas são enganadas, infelizmente. E como elas estão querendo buscar a Deus, querendo ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, elas se sujeitam a esse tipo de pré-hipnose ou até hipnose mesmo. Então, nisso elas se tornam fracas emocionalmente. Eu nunca tinha ouvido falar de Davi Silva. Eu ouvi falar de Davi Silva, Ministério Casa de Davi, através de um vídeo do reverendo Caio Fábio, no qual o reverendo desmascara a fraude que é esse Ministério Casa de Davi e também o Ministério Pessoal de Davi Silva. E quando eu falo Ministério Pessoal, eu estou abordando a parte musical, a área musical, a área góspel e também a área testemunheira, porque como eu já falei num outro vídeo, tanto a música góspel quanto a indústria testemunheira evangélica são fenômenos recentes de 30 anos, 40 anos para cá e que dão muito dinheiro, dão muito respeito, muito status social, muita credibilidade, muito poder de persuasão. E essas pessoas que querem se tornar Deus, ainda que de forma inconsciente, pessoas gananciosas, se deixam seduzir pelas facilidades que é envolver-se na música góspel e na indústria testemunheira evangélica. E Davi Silva abordou as duas áreas, as duas práticas que existem hoje. no mercado góspel. Você pode, aliás, eu até sugiro que você assista a esse vídeo do qual eu fiz menção, o vídeo do reverendo Caio Fábio. As coisas que o Caio Fábio falou nesse vídeo, eu já sabia. Eu já sabia que isso daí acontecia. Porém, eu nunca tinha ouvido falar desse tal de Davi Silva. Depois que eu assisti esses vídeos do Davi Silva, que eu pude entender o que o Caio Fábio escolheu Davi Silva para fazer esse alerta à comunidade evangélica. Porque, até onde eu sei atualmente, é o exemplo mais expressivo. O Caio Fábio é aquele que usa de forma mais intensa essas ferramentas de manipulação emocional. E estamos falando de um conhecimento que não é novo. É um conhecimento antigo, de séculos atrás. É algo que a humanidade já conhece em muitas outras culturas, em muitas outras épocas, para inúmeras finalidades. Fazendo pesquisas a respeito de sedução de plateias, manobra de pensamento coletivo, como vender o seu produto para grandes multidões, você vai ver que comerciantes, vendedores, animadores de plateia já vêm aplicando esse tipo de conhecimento. Muitos e muitos anos, muitas e muitas décadas, séculos atrás. Então, não há nada de novo. A própria indústria Emue já fazia esse tipo de atuação já há muito tempo atrás. A própria Herbalife, também, nos seus encontros, aplicam esses métodos de sugestão das mentes humanas ser algo desonesto. Faz a pessoa tomar decisões baseadas em emoções e não na razão. Se fossem decisões banais, não teria problema, mas são decisões sérias. Então, esses grupos comerciais, que usam esses grandes animadores de auditório para seduzir as multidões, estão agindo de forma desleal. Mas, infelizmente, isso funciona. A história da humanidade mostra que esse tipo de artifício funciona. E muito bem, obrigado, por sinal. É por isso que pessoas com um caráter duvidoso, pessoas com poucos princípios morais, aplicam largamente esse tipo de artifício. E é por isso que eu até uso a palavra sedução. Porque o conceito de sedução é justamente esse. É o de induzir a vítima a agir da forma como você quer que ela haja, tendo como premissa de que você, o sedutor, vai sair em vantagem. E ela, a vítima, a seduzida, vai sair em desvantagem. E é por isso que ela precisa ser seduzida, porque como ela vai tomar uma decisão errada para a vida dela, se ela não for seduzida, ela jamais faria aquilo lá. Se ela tivesse noção do que está acontecendo, agisse com uma razão, ela não cometeria aquela estupidez. Mas como você a seduziu, você a induziu a agir pela emoção, pelo engano, então ela faz aquilo que você quer. Esse é o princípio de todas as seduções, de todas as manipulações, de todas as induções. E é por isso que tanta gente faz tantas bobagens nesta vida. Existem vários vídeos do Davi Silva na internet. Você pode assisti-los para comprovar ou não aquilo que eu estou dizendo. Mas você pode observar o testemunho dele na Igreja Batista da Lagoinha. Você pode achar esse vídeo no YouTube. É um dos primeiros que você vai achar na busca, até pela confissão de Davi Silva. E você vai observar que, ao fundo, existe um som de teclado, com um som contínuo. Há uma batida binaural. O que é uma música binaural? Procure na internet, faça a sua busca. A música binaural, ou a batida, ou o som binaural, é aquele que te induz a um estado emocional, já conhecido. Há um estado cerebral. Gama, beta, alfa, teta e delta. Cada um desses estados mentais, de atividade mental, possui uma faixa de frequências pré-determinadas e já conhecidas cientificamente, por meio de instrumentos de medição, como ressonância magnética, por exemplo. E cada um desses estados mentais está relacionado a um tipo de atividade. O estado beta é o estado da lucidez, da atenção. Quando você está dirigindo um carro, por exemplo, atravessando uma rua, o estado alfa já é um pouco mais dormente. Você está acordado, mas você não tem capacidade de reflexão plena. E assim por diante. Aí você vai até o sono profundo, a etapa dos sonhos. E já se sabe quais são as frequências de áudio que induzem o nosso cérebro a entrar em cada um desses cinco estados. Você pode buscar no YouTube arquivos de áudio com sons, com essas frequências e que vão te induzir. Não quer dizer que ao ouvir aquele áudio você vai entrar imediatamente nesse estado cerebral. Não é isso? Você precisa ouvir aquele som por muito tempo, por vários minutos e estar disposto. Você tem que estar receptivo àquele tipo de indução mental. Se você coloca um som binaural que vai te induzir a um estado de relaxamento, mas você não quer relaxar, então você provavelmente não irá relaxar. Você tem que estar querendo, buscando o relaxamento. Mas como eu falei nos outros vídeos, é muito perigoso você entrar nesses estados, principalmente o estado alfa, onde você está acordado, se tem alguém pregando, alguém falando, porque você perde o poder de ponderação, o poder de raciocínio. O estado de dormência plena, esse daí não é tão perigoso, porque você realmente acaba dormindo ou até realmente entrando num estado mais profundo do que a dormência. Então, esse daí não é tão interessante, mas o estado alfa é o que é o mais interessante para os hipnólogos, para os indutores de realidades, porque a pessoa está acordada, ela continua lúcida, porém o seu cérebro está aberto para receber qualquer tipo de coisa, seja lixo ou seja coisa boa. ajuda de um profissional sério, respeitado, para fins medicinais, com orientação médica, é ótimo, vai fazer muito bem para a sua vida. Mas você está sabendo, você não está sendo enganado, você está buscando isso, consciente do que se trata. Diferentemente do que esse pessoal faz, que é te induzir a esses estados sem pedir licença, sem pedir permissão, sem esclarecer isso para você. Então, você é pré-hipnotizado sem dar nenhuma autorização, sem saber. Nisso está a falta de caráter, a malandragem, e é isso que esse pessoal faz. Então, você não pode permitir esse tipo de coisa. Um relaxamento apenas com sons de passarinhos, sons de golfinhos, sons de músicas calmantes, instrumentais, tudo bem, isso até pode ser legal, relaxa, a gente se livra da insônia, da ansiedade, do estresse, do nervosismo, ótimo, isso é muito legal. Já sabemos que isso até funciona. O problema são mensagens por trás disso. Então, se é apenas música instrumental, não tem problema. Agora, se tem alguém falando, se tem um desses pregadores, picaretas, falando bobagens, enquanto você começa a entrar nesse estado alfa, aí sim é perigoso. Porque ele está fazendo na sua cabeça, literalmente. Porque as mensagens dele estão entrando na sua cabeça e você não sabe, você não autorizou, você não está sabendo o que está acontecendo. nisso reside o problema. Então, o problema não é entrar no estado alfa, beta, gama, teta, todos os estados são importantes para a nossa saúde mental. O problema é o mau uso que esses pastores, pregadores, testemunheiros, cantores gospel fazem, esse tipo de coisa. Assistindo, então, esse vídeo do testemunho do Davi Silva na Igreja Batista da Lagoinha, você vai observar, então, que ao fundo existe um som de teclado com um som constante, um som do tipo strings, misturado com vozes, coral e tal. E compare aquele som do teclado ao fundo com o som desses arquivos no YouTube de música binaural, principalmente aquelas do estado alfa, mas também de alguns outros estados de dormência. Você vai perceber que existe uma semelhança muito grande. Então, quando você ouvir esse tipo de coisa, esse tipo de testemunho, de mensagem, onde fica uma pessoa ao fundo com o teclado tocando aquela música bem suave, relaxante, você quase dormir, saiba que aquilo lá não está lá para embelezar a programação. Não está lá para tornar a mensagem mais suave, de forma alguma. Aquilo lá está lá para pré-hipnotizar você. Aquilo está lá para abrir a sua cabeça sem pedir licença. Aquilo está lá para te induzir principalmente para o estado mental alfa, de modo que você vai receber as mensagens, certas ou erradas, e não terá capacidade de ponderar sobre a veracidade e a validade delas. então é uma estratégia maldosa. Essas pessoas sabem o que elas estão fazendo, elas não são inocentes, elas têm consciência do propósito desses artifícios. É tudo muito bem pensado, muito bem planejado. E você não pode ser trouxa de se deixar envolver por esse tipo de coisa. então se você for em uma igreja e você perceber que durante a pregação tem o som do teclado bem suave e esse som permanece durante a pregação, não é apenas no comecinho ali para fazer uma transição bonita, não, ele continua, saiba que é esse tipo de artifício. Então a minha recomendação é cai fora, sai de perto, vai embora para casa, mas não fique lá. Não importa se o que ele está dizendo é coisa boa ou coisa ruim, ele está te induzindo ao entrar em um estado de baixa atividade mental e isso é desonesto. Isso não é algo que vem de Deus, porque Deus não entra arrombando a nossa cabeça, Deus pede licença. Então seria mais justo que esse pregador dissesse, nós estamos usando um artifício pré-hipnótico para indução em estado alfa de baixo trabalho mental. Tudo bem? Você concorda? Podemos continuar? Isso seria mais justo. Procure na internet, no YouTube, as pregações onde Davi Silva testemunha a sua cura, a sua pertença à cura. Sempre você vai encontrar o bendito tecladinho ao fundo, fazendo a mesma musiquinha binaural para o estado alfa. E não é somente ele não, existe uma horda, uma turba de pregadores usando esse tipo de artifício. Um outro exemplo bastante famoso é Bianca Toledo. Observe que todas as vezes que Bianca Toledo prega, tem ali um som de pianinho bem suave por trás. o pianinho ali, ele não está usando as frequências binaurais para o estado alfa, porém, estamos falando de música relaxante e que se for usado de forma correta, também pode levar para o estado alfa, se a pessoa souber lidar bem com isso. E observe a forma de Bianca Toledo falar. Ela fala de uma forma doce, suave e que também é usada pelos hipnólogos. Você já ouviu algum hipnólogo, algum hipnotizador falar de forma grosseira, de forma gritada, de forma grossa? Não, eles sempre falam de forma bem suave com uma música bem suave por trás. Então, observe como Bianca Toledo fala. Ela fala como se estivesse induzindo você para um estado de dormência, um estado de latência emocional, latência espiritual, onde você estivesse quase saindo do seu próprio corpo. Você pode passar por momentos de exercício de yoga ouvindo Bianca Toledo falar. Bianca Toledo usa um princípio um pouco diferente, porque Bianca Toledo ela fala de forma hipnótica e a música ao fundo é uma música relaxante que ajuda, mas não é uma música binaural para o estado alfa. Já Davi Silva é diferente. ele não fala de forma hipnótica, porém ele usa ao fundo uma música binaural para o estado emocional, para o estado cerebral alfa. O propósito é sempre o mesmo. E esses dois são grandes exemplos de testemunheiros. São pessoas que ganham a vida dando testemunho de algo grotesco, algo dito, sobrenatural, que aconteçam em suas vidas e os dois seguem a mesma linha do livramento, algo que levaria à morte, uma questão de saúde. É sempre a mesma história, desde os primórdios da sociedade. Quando você quer vender a sua teologia, você fala que o seu Deus, que a sua divindade, realizou um ato milagroso. É uma estratégia muito conhecida, muito antes do cristianismo, já na época da inquisição, da reforma, já se sabia desse tipo de coisa. Não há nenhuma novidade nisso. Então, Davi Sasser, além de ser um bom hipnólogo, ele também é um famoso testemunheiro. E não vale a pena ficar ouvindo testemunhos pessoais, porque testemunhos pessoais não são princípio de vida. Então, não importa para nós o que aconteceu com tal pessoa. Isso daí é entre ele e Deus. Isso daí não é um princípio para a nossa vida. O que aconteceu com tal pessoa não necessariamente vai acontecer conosco, ainda mais se tratando de fatos sobrenaturais, fatos fantasmagóricos, fatos miraculosos, fantásticos, como esses. O que vale para nós é a Bíblia. Fuja dessas igrejas testemunheiras. Busque as igrejas que pregam a palavra de Deus. o testemunho seu de vida você guarda para você e fala com os amigos, para pessoas próximas. Mas não vai fazer disso um espetáculo para arrebatar multidões e começar a vender CD, DVD, começar a ganhar dinheiro vendendo as suas palestras sobre o seu testemunho de vida. E aí as igrejas vão começar a pagar para você ir lá testemunhar. ou seja, é tudo uma negociata, uma politicagem, um mercado financeiro, uma ciranda de interesses onde o verdadeiro evangelho fica para último plano. Você já se perguntou sobre a respeito desses testemunheiros como Davi, Silva e Bianca Toledo a respeito da comprovação dos milagres medicinais dos quais eles falam? Por exemplo, o Davi Silva diz que ele tinha síndrome de Down. Seria muito legal se fossem apresentados documentos vindos de diversos institutos médicos, diversos médicos e diversos grupos de pesquisa e que comprovassem a veracidade dessa transformação. Então, você tem vários médicos incluindo o número do do CRM desses médicos afirmando que houve mesmo a transformação de uma pessoa com síndrome de Down para uma pessoa sem síndrome de Down. Mas não basta uma pessoa só, porque se for apenas um médico, esse médico pode ser um cristão que também foi enfeitiçado por essa lavagem cerebral que esses testemunheiros fazem e o cara acredita e assina embaixo. Ou então, são aquelas pessoas que acham que para Deus tudo é permitido. então, se é para evangelizar, ah, vamos mentir, não tem problema, é uma mentirinha boba mas que vai ganhar almas para Jesus, aí então o médico assina lá mentindo mesmo. Então, não pode ser uma pessoa só, tem que ser várias pessoas. E se for um fato dessa magnitude, não faltará um médico que se comprovem, porque realmente é admirável. Uma pessoa que tinha síndrome de Down de repente não tem mais síndrome de Down de forma totalmente miraculosa, sem nenhuma intervenção médica, é algo realmente formidável e algo dessa natureza, se fosse real, teria saído nas mídias, até nas mídias gospel. Seria algo que revolucionaria a história da humanidade. O planeta inteiro ficaria sabendo disso, porque daria uma luz a uma cura de um grande mal que assora a humanidade. Mas não, por que isso daí não tem repercussão nenhuma a não ser nesse nicho testemunheiro? Essas poucas pessoas que têm o privilégio, entre aspas, de ouvir as pregações, somente elas ficam sabendo desse fato. O mundo inteiro não fica sabendo. Por quê? Se fosse verdade, você acha que esse pessoal perderia a oportunidade de esfregar na cara desse mundo secular pagão a grandiosidade do nosso Deus? Com certeza, eles falavam, está aqui a prova irrefutável com a assinatura, carimbo, CRM de vários médicos, universidades, centros de pesquisa, comprovando que houve essa cura, houve essa transformação. Você acha que esse pessoal perderia a sua oportunidade? Ainda mais sendo chauvinistas, sendo pessoas gananciosas por poder, por fama. Você acha que eles perderiam a sua oportunidade? Por que eles não fazem isso? Por que não mostram documentos? documentos vindos de diversas fontes, preferencialmente médicos ateus, médicos de outras religiões, médicos céticos, comprovando essa realidade. Isso é o que fazem os cientistas sérios na hora de comprovar dados históricos. Muitas informações bíblicas sobre as quais a ciência não acreditava, hoje já se comprova e nós temos cientistas, arqueólogos, físicos, historiadores, cristãos, agnósticos, hindus, confirmando a veracidade histórica daquela passagem da Bíblia. Isso, então, é algo aceitável. Agora, uma informação dessas, o cara tinha síndrome de Down, agora não tem mais. Todo mundo acredita, mas cadê a comprovação? Tem que ser uma comprovação nesse nível, em todas as esferas, que aborda a gente de todos os credos, de todas as religiões. e todo mundo concorda, ninguém pode questionar esse fato. E nós não temos, nem pelo caso do Davi Silva, nem pelo caso da Bianca Toledo. Nisso, então, a gente percebe que pode e há fraude. O próprio Davi Silva confessou que havia muitas mentiras nos seus testemunhos. Confessou porque foi descoberto. O próprio Caio Fábio já comentou sobre isso. Então, como foi descoberto, Caio no conhecimento público não podia mais negar. Provavelmente, essa mentira seria perpetuada se ninguém descobrisse. Mas como descobriram, então foi obrigado a revelar as mentiras. Quer ouvir informações importantes? Leia a Bíblia. Escute um pastor que pregue a Bíblia. Não fatos sensacionalistas. Isso daí é para o programa fantástico da Rede Globo. Lá sim cabe esse tipo de coisa, ser sensacionalista. Mas não numa igreja séria, no culto de uma igreja séria. Observe as músicas que ele toca. Tal como Julian Son, tal como Nívia Soares, António Cirilo. Você vai perceber que na maioria das músicas dele existe um fundo musical feito por uma guitarra com distorção no último, praticamente, com um som bem grave ali junto com o baixo formando a faixa musical com as frequências binaurais para o estado alfa. Vá no YouTube, busque as músicas binaurais, busque as trilhas onde você tem as ondas binaurais. Você vai perceber que aquelas ondas de som, aqueles sons típicos do estado alfa ficam ao fundo dessas músicas do Davi Silva. Ele coloca ao fundo e é o mesmo tipo de som que ele coloca nas suas pregações. Então, quando eu falo música binaural, é aquela música bonita de se ouvir, mas que possui ao fundo as frequências binaurais que vão te induzir a determinados estados de atividade mental. Então, Davi Silva, tal como os demais, coloca nas suas músicas esse tipo de ondas acústicas, esse tipo de faixas que a pessoa não percebe que estão lá, mas estão. E se você prestar bem atenção, você vai aprender a identificá-las. Primeiro, você precisa ouvir bastante essas faixas binaurais, alfa, beta, gama, teta, uma a uma para identificar bem como é o tipo de som, para memorizar bem. Depois que você memorizou, ouça a música desses cantores que eu mencionei e você vai perceber que aquelas faixas, principalmente as faixas alfa, estão sempre no fundo musical dessas músicas. Não falha, estão sempre lá, porque é esse o objetivo. Por isso que eu falo que são músicas hipnóticas, porque de fato são mesmo, do ponto de vista científico. E além dessa parte binaural, temos também todo aquele circo, toda aquela palhaçada que os demais cantores hipnóticos fazem e que também os manipuladores de plateia também fazem. Ele pede para levantar as mãos, fecha os olhos, ajoelhe-se, começa a falar com Deus e tal, é sempre aquela mesma história. Então, esse tipo de música hipnótica é sempre assim. Você falando com Deus, é sempre música em primeira pessoa, adorando a magnitude de Deus, a santidade de Deus. Isso daí, povos pagãos também fazem com as suas divindades. esse é o culto que eles fazem, é o culto hipnótico, expõem aqueles aromas, aqueles cheiros ali e tal, também hipnóticos e tal, aquelas ervas queimando ali e tal, aquelas drogas e tal, é tudo a mesma coisa. O nosso culto a Deus tem que ser um culto racional. Você fala da grandeza, você fala de várias coisas, sobre os vários lados de Deus. O lado da bondade, da salvação, da admoestação, do ensino, tem vários lados. Esse pessoal pega apenas aquela questão contemplativa, típica de quem está drogado, fumou alguma coisa ali e tal, tem aquela fumacinha saindo e tal, tudo é belo, tudo é maravilhoso, que mundo fantástico. Vamos cultuar a harmonia desse cosmos, desse cosmos miraculoso que está ao nosso redor, todo esse papo e tal. Então, o pessoal fica nessa história que não leva a nenhum crescimento espiritual, apenas um relaxamento gostoso. Mas não é esse o propósito da igreja. Você quer relaxar? Ótimo, importante, que bom, mas relaxa em casa ou na companhia de um profissional competente, qualificado, de confiança. Existem várias formas de fazer mão na igreja. Não é esse o propósito da igreja. Fazer uma clínica de relaxamento, uma clínica anti-estresse. Não é para isso que a igreja serve. Eu queria salientar que eu admiro demais a capacidade, a habilidade, a perfeição com a qual Davi Silva consegue contagiar as multidões. Nem mesmo Ana Paula Valadão, André Valadão, Antônio Cirilo, Matos Nascimento, nenhum desses carismáticos, amados pelas multidões, idolatrados, nenhum deles consegue de uma forma tão veemente, tão eficaz, seduzir as multidões e fazer com que as multidões caminhem para o lado que eles querem. Então, esse pessoal qualificado nessa habilidade mexe, arquiteta as multidões, as plateias com marionetes e essas pessoas respondem fielmente, como nós podemos observar nesses vídeos. Então, é uma habilidade admirável. O problema é que está sendo usado de uma forma ruim. Ok? É isso daí, então. Até mais. Tchau. 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 Tchau.